MÚSICA O filme Bohemian Rhapsody foi lançado em 3 de novembro de 2018 e a fascinante história por trás de um dos grupos mais influentes de todos os tempos continua sendo incrivelmente popular. No entanto, algumas coisas mostradas no filme diferem da verdade. Você quer saber mais sobre o processo de filmagem e a verdadeira história de vida de Fred Mercury e do Queen? Então continue assistindo. Antes de aprender mais sobre o filme e a banda, não deixe de se inscrever nem de tocar este pequeno sino de notificações, bem aqui, para se juntar a nós no lado incrível da vida. 1. Os produtores construíram uma cópia exata do estádio de Wembley para o filme Você se lembra da cena histórica com a apresentação do Live Aid? Bem, ela exigiu mais trabalho do que você pensa. Os produtores do filme tiveram que fazer uma réplica da versão de 1985 do estádio em um aeródromo em Londres, já que o velho Wembley não existe mais. Mas, ele foi reformado. Além disso, o diretor do Live Aid esteve presente durante as filmagens e ficou agradavelmente surpreso com a precisão da reconstrução. Não é de admirar que pareça tão realista no filme. 2. Os copos de Pepsi sobre o piano não eram merchandising Quando o filme foi lançado, algumas pessoas disseram que os produtores colocaram vários copos de Pepsi bem visíveis na cena do Live Aid, fazendo o conhecido merchandising. No entanto, isso não poderia ser mais injusto. Se você assistir a gravação original, verá esses copos sobre o piano de Mercury também. E como todo espetáculo foi reproduzido nos mínimos detalhes, incluindo o beijo que Fred Mercury mandou para sua mãe direto do palco, decidiu-se manter este pequeno detalhe em seu devido lugar. 3. O Queen não teve dúvidas sobre se apresentar no Live Aid No filme, vemos os membros do Queen hesitando sobre se deveriam ou não se apresentar no Live Aid. E isso nos parece completamente razoável, já que a preparação para um grande show, que seria visto em todo o mundo, não poderia ser feita em apenas duas semanas, depois de um longo intervalo de tempo em que a banda estava separada. Mas a história verdadeira é muito menos poética. A pausa no trabalho do Queen não durou mais de um ano. Além disso, em fevereiro de 1984, eles lançaram um novo álbum, chamado The Works. Depois disso, fizeram uma grande turnê e estavam prontos para tocar no Live Aid. 4. Algumas das gravações vocais para o filme foram feitas por Mark Martell O cantor canadense Mark Martell teve um envolvimento sério na preparação dos bastidores do filme. E não é de forma alguma surpreendente que ele tenha sido escolhido para essas gravações, ensaios e improvisações vocais. Vários anos antes, Mark enviou suas versões cover de músicas do Queen para o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor. Eles ficaram surpresos com a semelhança entre a voz de Mark e a voz de Freddie. E até criaram um projeto de tributo chamado Queen Stravaganza, em 2012, no qual Mark se apresentou. Então, basicamente, já existia uma ligação entre Mark e o Queen. 5. Mike Myers já havia aparecido em um filme ouvindo Bohemian Rhapsody Você se lembra do momento em que o executivo da EMI escuta Bohemian Rhapsody e não está gostando? Nem todos sabem, mas essa cena fechou um ciclo completo do Queen para Mike Myers. O ator, famoso por seus muitos papéis, incluindo Austin Powers, já tinha escutado e até cantado Bohemian Rhapsody. Como personagem no filme, quanto mais idiota, melhor. Quem imaginaria naquela época que, anos mais tarde, ele estaria no filme do Queen? A vida é verdadeiramente imprevisível. 6. O Queen não quebrou o contrato com a EMI Já que estamos falando desta cena, existe um pequeno erro aqui também. Claro, o Queen teve alguns desentendimentos com a EMI durante a época de Knights at the Opera. Ainda assim, tudo parecia estar dando certo, pois a banda lançou muitos outros álbuns com este selo. Portanto, não houve quebra de contrato. 7. Bohemian Rhapsody Deveria ter sido dirigido por outra pessoa. A primeira pessoa a ocupar a cadeira de diretor foi Bryan Singer, e ele estava trabalhando ativamente no filme desde o começo. Mas a 20th Century Fox decidiu demití-lo, devido a uma série de desentendimentos entre os integrantes do Queen e Remy Malek. Depois disso, foi Dexter Fletcher que terminou brilhantemente o filme. 8. Fred se tornou parte da banda através de Tim Staffel No filme, vemos Fred se encontrando com Roger e Bryan depois de um show, quando o vocalista Tim Staffel decide deixar a banda. Mas não foi exatamente assim na vida real. Em 1965, muito antes de o Queen ser formado, Tim Staffel começou um curso de desenho gráfico no Eland Art College, onde rapidamente se tornou amigo de Mercury. Depois de algum tempo, Staffel, Bryan May e Roger Taylor formaram uma banda chamada Smile. No entanto, Tim mais tarde decidiu seguir carreira como modista, designer e animador, e deixou a banda. Esse foi o momento em que Mercury entrou e tomou seu lugar. E com John Deacon entrando na banda, eles se tornaram um grupo que todos nós conhecemos e amamos hoje. 9. Will Will Rockwell foi escrita muito antes De acordo com o filme, o guitarrista Bryan May compôs Will Will Rockwell, um dos maiores sucessos da banda durante o ensaio que aconteceu em 1980. Logo após essa cena, vemos fragmentos do grande show da banda no Madison Square Garden. Na vida real, esse hit sensacional apareceu no álbum de sucesso News of the World em 1977, vários anos antes do show. Então os fãs curtiram essa música antes. 10. Fred Mercury não foi o único que tentou carreira solo Outra cena brilhante e emocional do filme inclui a discórdia na banda, que começou com os contratos dos álbuns solo de Mercury. De acordo com o roteiro, o resto da banda não compartilha as aspirações de Fred e busca algo novo e pede para ele não deixar a banda. Ainda assim, o vocalista insiste em suas novas ideias e Roger Taylor diz a ele a frase comovente Você acabou de matar o Queen. Na realidade, praticamente todos os participantes do Queen estavam tentando lançar seus próprios álbuns solo. Além disso, o próprio Roger Taylor gravou um single solo em 1978 e lançou seu álbum Fun in Space em 1981. Então as ambições de Fred definitivamente não prejudicaram a banda. 11. Fred Mercury não sabia que estava doente até 1987 Perto do final do filme, pouco antes da apresentação lendária, Fred, interpretado pelo magnífico Remy Malek, anuncia aos membros da banda que ele é HIV positivo. Esta cena traz um final emocionante e bruto. No entanto, as coisas foram completamente diferentes na realidade. Em 1986, rumores da doença de Mercury começaram a se espalhar. Mas foi somente em 1989 que os fãs começaram a notar mudanças em sua aparência. O próprio músico negou os rumores até 22 de novembro de 1991, quando fez uma declaração pública para confirmar que era HIV positivo e tinha AIDS. Pouco mais de 24 horas após esta declaração, Fred Mercury morreu em sua casa em Kensington. 12. A trilha sonora oficial inclui músicas inéditas Se você é um verdadeiro fã do filme ou da banda, então provavelmente já tem a trilha sonora. Mas se ainda não tem, certamente deve procurá-la, já que ela é um verdadeiro tesouro para os fãs do Queen. A trilha sonora oficial do filme contém não só várias canções famosas que todos nós conhecemos de cor, mas também outras 11 gravações que nunca tinham sido lançadas. Então, sempre que você assistir ao filme de novo ou ouvir suas músicas, acho que vai concordar que o Queen será sempre uma grande parte da história da música mundial. Então, de qual parte do filme você mais gostou? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like a este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique do lado incrível! Transcrição e Legendas Pedro Negri